Olha aí pessoal, vamos soltar os novos moradores, vamos lá, oito piau, quatro lambarim, só tá aqui junto com a caixa dos pintados, já foi um, tava o outro, tava o outro, bora meu filho, vambora, vambora, saindo, 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 vai, quer sair não, quer sair gente, ó, sai aí, não quer sair da turma, da curva, da caixa, vai, 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 faltou um, falta um, pronto, agora pronto, os novos moradores da nossa aquaponia, oito piau, quatro lambarim, oxigenador Samuca ali 100%, beleza, isso aí pessoal, quem quiser dar um like aí pra nós, dá uma fortalecida, aqui tá a caixa dos pintados de 500 litros, tá a caixa da estilápia de 1000, depois eu vou fazer um vídeo aí da separação da estilápia aqui, nós estamos super populacionado aqui, beleza, forte abraço a todos e é, vamos que vamos.